ùng Carros, ouro, bitch Doido, batia, cavalo, molhada, gunk Carros, ouro, bitch Tunk, badia, cavalo, molhada cunk, vinte gramas Muito e pouco que eu quero Um quilo, um skunk, o topo, 20 grãos Muito, muito, pouco, pouco, quero Quero um quilo, um skunk, o topo, pouco Essa gente olhando pra mim, falam que sou traficante Querendo me ver falido, eu comprando muita blunt Foi de uma influenceronte, ela gosta da minha vida Ela gosta da minha gang Meus manos atiram de tauros, eu confio na quadrilha Murchando sua cara fácil Minha bitch é burguesa formada em ser safada Misturando Nike e Prada Ela é tipo Tamplin, eu sou tipo Punk Tô fumando skunk Colombinha tá na plant Duas bitch punk, fudendo dançando funk Carros, ouro, bitch, tank, batia, cavalo, molhada Gang, carros, ouro, bitch, tank, batia, cavalo, molhada Crank, 20 grãos Muito, pouco, pouco, pouco Quero um quilo, um skunk, o topo, tô 20 grãos Quero muito, muito, pouco, pouco Quero um quilo, um skunk, o topo, tô